O que não é muito recomendado é muito a cortisona, porque a cortisona pode rouper tendão. Eu tenho muitos pacientes que na infância tomaram muito cortisona por problemas com asma, problemas mais sérios, e que na idade adulta apresentam ruptura de tendões. Então a cortisona tem que ser muito bem administrada e de formas mais pontuais, não de forma contínua, a não ser que o caso realmente exista. Tem pacientes de atrite reumatoide, de problemas mais graves, que aí não tem jeito. Tem que entrar às vezes com uma medicação mais forte por um período maior de medicação com corticoide. Depende realmente do tipo, porque os pacientes com atrite reumatoide também podem apresentar um problema no cotovelo. Eu tive um paciente recentemente que ele teve uma lesão de atrite reumatoide, ele veio para mim com uma lombalgia, ele acordou com o cotovelo que não conseguia mexer. Ele tomou corticoide pela atrite reumatoide, desinflamou as articulações, os líquidos inflamatórios desapareceram de lá e as articulações começaram a entrar em atrito. Então aconteceu um bloqueio do cotovelo dele. A gente ainda está avaliando para ver se é isso mesmo. Por isso que assim, o diagnóstico precoce, quanto antes conseguir um tratamento, uma ajuda, melhor para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente.